Oi, gente! Voltei! Tô sumida aqui do canal, mas eu não podia deixar de gravar pra vocês, que hoje o vídeo de hoje é um Faça Você Mesmo. Hoje eu vou mostrar como fazer placa 3D de gesso. Vou botar, gente, na parede daqui de casa e eu decidi gravar tudinho pra vocês. Na verdade, eu já fiz, né? E já gravei. Eu só vim fazer a abertura do vídeo, só esse tapezinho. Então, gente, eu utilizei essa plaquinha aqui, ó. Comprei no Mercado Livre, né? No aplicativo Mercado Livre e eu paguei no total R$60,00 porque R$19,99 foi o frete. Demorou um pouquinho pra chegar, né? Devido à pandemia, mas enfim, chegou. Gente, eu utilizei dois sacos de 40 quilos de gesso e eu consegui fazer 46 placas. Então, vocês vão ver muito vídeo aí no YouTube, porque eu assisti, gente, pra fazer esse vídeo, eu assisti mais de 10 vídeos, cada pessoa diferente. Mas eu foquei mais mesmo nessa menina, numa menina que usou essa placa do tamanho 39 por 39. Como a placa era igual, eu queria igual o dela, aí eu foquei mais no vídeo dela. Só o vídeo dela eu assisti, tipo, umas 7 vezes. Então, eu consegui fazer com esses dois sacos de gesso 46 placas. Então, vocês vão ver muito vídeo aí, uma parede inteira com apenas R$50,00. Gente, infelizmente, não é verdade, é mentira, porque um saco de gesso não dá pra fazer uma parede inteira. Só se for uma parede muito pequena. Parede de apartamento, esses apartamentos de hoje em dia, dessas novas construtoras, costumam ser pequenos, né? Tenda, MRV, Ideal Rossi, etc. Esses apartamentos, a parede é pequena. Então, só se, no caso, caso, a pessoa citou parede de apartamento, porque uma parede de uma casa normal não dá. Outra coisa que eu já vou falar aqui, já, de antemão faz muita sujeira. Trabalho não dá, dá trabalho? Não, não dá trabalho, mas faz muita sujeira, né? Por ser pó, por ser gesso. Então, eu aconselho que façam numa área aberta, num quintal, por exemplo, eu tô fazendo aqui num terraço. Aí, no terraço tá em obra mesmo, entendeu? Pra tu ver que a parede não tá lá, essas coisas. Porque aqui tá sendo um reformado mesmo, então aproveitei pra fazer aqui. Porque se fizer dentro de casa ou dentro de um apartamento, gente, vai causar um transtorno aí. Não vai dar trabalho pra fazer, porém, vai dar muito trabalho pra limpar depois a sujeira. Então, eu fiz tudo aqui num terraço e eu gastei mais ou menos sete dias pra fazer essas 46 placas. Devido a estar na pandemia, né? Eu, em casa, teve dia que eu fiz dez placas, teve dia que eu fiz oito, teve dia que eu fiz cinco. O mínimo que eu fiz no dia foi quatro placas. Então, gente, chega de muita conversa e vamos para o vídeo. Vamos iniciar. Nós vamos começar botando três potes de margarina. Qualquer margarina aí que você tiver, guarda o pote. Três certinho. Três de água e três. Um. Três de água e três de gesso. Dois. Isso aqui é um... pode fazer num balde. Isso aqui é um garrafão de cinco litros de cloro que eu compro e tava vazio e eu cortei pra ir fazendo as placas. Três. Ok. Três de água, mesma medida de gesso. Agora nós temos aqui o gesso, né? Nós vamos botar três medidas de gesso. Esse saco é de 40 quilos de gesso. Você vai medir assim, ó. Quatro e vai polvilhar lá no pote, assim, ó. Vou fazer aqui porque lá eu tenho que fazer rápido. Vai polvilhando assim, ó. Uma medida, duas medidas, três medidas. Então, vamos lá. Vou botar mais um pouquinho Que é pra placa ficar bem firme Sempre boto um pouquinho a mais Olha a quantidade A placa não quebra Agora Espera subir as bolhas, descer tudo Não sei se tá dando pra ver Tá subindo as bolhas, é só mexer Mexe por 5 minutos Mais ou menos Mínimo 4 minutos Não pode ficar Na textura de leite Tá vendo? Tá ralo, tá como se fosse leite Mas também não pode ficar na textura do iogurte Tem que ficar no meio termo Tem que ficar na textura daquele iogurte de garrafa Querendo engrossar Vou mexer aqui por 5 minutos e já volto Olha a diferença já Como ele tá mais grossinho Mas não pode engrossar mais do que isso Agora tem que correr e botar na placa Agora pessoal É só a gente começar pelos cantinhos Meu marido vai jogar aqui pra mim Porque eu tô filmando Vou tentar filmar ao máximo Pode jogar um pouquinho mais rápido, amor Porque já tá engrossando Gente, engrossa muito rápido Depois que para de mexer os 5 minutos Joga todo o líquido Depois dá um soquinho em cada banda Nas 4 partes Você dá um soquinho que ele mesmo vai se espalhando Aí ele vai se uniformizando Essa parte aqui que derramou A gente pega e bota assim com o dedo Eu que já tenho prática Eu faço assim, ó Eu já sacudo Mas quem não tem prática Dá um soquinho assim, ó Que ela vai se espalhando Mas eu já, ó Já uniformizei tudo, ó E agora a gente vai esperar 5 minutos 5 minutos não De 5 a 20 minutos Depende da temperatura Daí da sua cidade Se tiver um local frio São 20 minutos A gente vai esperar E eu já volto desenformando com vocês Aí agora na hora de desenformar, ó É só vir aqui, ó Puxar assim para as laterais, ó E puxando que ela já vai soltando Ó Vou ver se foca Vou fazer aqui Não sei se dá para ver Mas ela está soltando, ó Depois você pega ela Bota uma mão embaixo Em cima e vira ela com cuidado E vai arrancando assim Pelos quadradinhos aqui Pelas pontas Tira essa ponta Tira essa ponta É de lá E é de lá Tá vendo? Aqui já está solto, ó Vou virar aqui Mas eu vou ter que parar de gravar Para vocês poderem ver Aí, gente Soltamos aquelas partes Aí vem aqui, ó Pega com fragilidade Solta aqui Vai soltando, ó Aqui já soltou Com calma Vai soltando Só essa parte Ah, foi tudo Ó, estou tirando aqui Olha como ela ficou Está perfeita